Oração para livramento e auxílio de São Miguel Arcanjo. Pode ser feito às nove horas da noite ou antes de sair para o trabalho, para a libertação. Glorioso São Miguel Arcanjo, poderoso vencedor das batalhas espirituais, vinde em meu auxílio, das minhas necessidades espirituais e temporais eu peço a tua bênção. Afugentai de mim a presença de todo o mal e de todo o ataque e ciladas do inimigo. Com tua poderosa espada derrotai todas as forças malignas e iluminai os meus caminhos. Com a tua proteção, Arcanjo Miguel, do mal liberta-me, do inimigo livrai-me, das tempestades socorrei-me, dos perigos protegei-me, das perseguições salvai-me. Glorioso São Miguel Arcanjo, pelo poder celeste a vós conferido, ser para mim o guerreiro valente e conduzi-me ao caminho da luz e da paz.